Nessa semana, impiedoso Ernesto consegue uma restrição para que Helena não se aproxime de Nicolas e a manda para a delegacia. Você verá Helena descobrindo que Ernesto ameaçou Pedro e por isso ele se casou com Gina. E mais, Jaime manda uma carta para Pedro e conta que Gina foi quem lhe vendeu a medicação para adopar Helena. E não para por aí, Ernesto conta a Nicolas que Pedro é o seu pai e mente dizendo que o mesmo o abandonou quando ele era um bebê. Isso e muito mais você vai ficar sabendo agora no resumo semanal de 13 a 17 de dezembro da novela Te Dou a Vida. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos e não esqueça de se inscrever no canal. Segunda-feira Nicolas fica muito irritado ao escutar que seus pais irão se divorciar e diz que não quer que isso aconteça. Helena pede a compreensão do menino e diz que o casamento não está indo bem como deveria. Ernesto diz que se fosse por ele, não iria se divorciar e que viveriam juntos, mas Helena pede que fique em silêncio, porque é um assunto apenas dos dois. É aí que você se engana, é um assunto familiar e se dependesse de mim, eu jamais iria me divorciar de você, diz Ernesto. Nicolas, vendo a situação, corre para seu quarto. Helena questiona o fato de Ernesto estar colocando ela contra o menino e Ernesto diz que ela deve assumir a responsabilidade de seus atos. Ernesto joga Nicolas contra Helena e diz que não quer se divorciar e para evitar que isso aconteça, então, precisará da ajuda do garoto. Horácio se irrita muito com a nova secretária e sente a ausência de Mônica. Ernesto liga para seu advogado e pede que denuncie Horácio pelas questões da empresa. Nicolas conversa com uma amiga, que diz não ser tão ruim, que seus pais se divorciem, afinal, terá duas casas e sempre receberá dois presentes. Nelson chama todos da oficina e conta que Jimmy não voltará a andar. Horácio liga para Helena e ela conta que Nicolas agiu muito mal com o pedido de divórcio e que Ernesto tinha prometido ao garoto que tudo iria dar certo e que não iriam se separar de maneira alguma. Horácio diz que irá visitar Nicolas para tentar melhorar a situação. A amiga de Nicolas apresenta seu trabalho na aula e mostra a árvore genealógica, dizendo que tem quatro pais, já que tanto sua mãe quanto seu pai se divorciaram e casaram novamente. Assim que seus colegas riem por achar muito estranho, Nicolas defende ela e diz que está tudo bem, já que seus pais se divorciarem e casarem novamente, então, também terá quatro pais. Horácio pergunta para Ernesto como se sente em relação ao divórcio com Helena e ele diz que está muito mal e não irá jogar Nicolas contra ela, como acredita. A irmã Bernardina leva para Inês os documentos que ela pediu. Inês diz que com os arquivos poderá saber desde quando a dona Isabel está no asilo e confirmar se realmente precisa estar sob supervisão. O médico conta para Nelson e Graciano que fizeram a cirurgia em Jimmy para dar um pouco mais de estabilidade no corpo. E evitar que com o tempo houvesse qualquer deformação na coluna. Nelson pede ao doutor para que ninguém mais conte a Jimmy sobre não conseguir andar, que ele quer conversar com o rapaz e contar sobre a triste notícia. Inês pega os documentos e começa a investigar juntamente com o Dom Mariano. Não achando nada de suspeito, decide contatar o médico que foi o responsável por relatar os problemas de saúde de dona Isabel. Gina conversa com Pedro e o incentiva a montar sua própria mecânica e a mudarem de cidade. Jimmy entra em choque quando percebe que não consegue mexer as pernas e Nelson, não conseguindo acalmá-lo, corre atrás de um doutor. O doutor explica para Jimmy que ele não poderá voltar a andar de nenhuma maneira e que fizeram um procedimento para alinhar a coluna. Mas é algo irreversível. Ele se enfurece e diz que precisa do celular. Nicolas fala para Ernesto que sua amiga de turma foi caçoada por ter quatro pais, mas que não vê problema, já que ela se dá bem com todos. O garoto acrescenta que o divórcio não é tão ruim. Ernesto toma outra postura. Em alguns casos, o divórcio é tranquilo, mas não acredito que isso vai acontecer entre sua mãe e eu, porque nem todos os divórcios são iguais, filho. A sua mãe não foi sincera comigo e, por isso, não nos damos mais tão bem. Eu vou te dizer algo, mas não pode falar nada do que estou te contando para ninguém. Sua mãe irá se divorciar de mim porque se apaixonou por outro homem. Helena liga muito a flita para Horácio e diz estar preocupada que Ernesto esteja jogando ela contra Nicolas. Andréia questiona a Irene se não se importa que o homem que ela ama seja casado. Porém, ela responde que está esperando que ele logo, logo estará divorciado. Andréia diz que os homens fazem muitas promessas, mas que dificilmente cumprem. Irene garante que seu namorado cumprirá. Jimmy agradece por Pedro tê-lo salvado e diz que entrou embaixo do carro porque a chave que estava usando caiu e ele foi buscá-la. Quando percebeu algo errado no calibre do carro que Pedro estava trabalhando, tentou consertar, mas acabou se machucando. Inês conta para Hubbles que viu os documentos de Dona Isabel e descobriu que o médico que assinou os papéis não existe. Ela realça que acredita que alguém do asilo esteja ajudando Ernesto. Gina discute com Jimmy por ter tentado matar Pedro e diz saber tudo sobre seu trato com Ernesto, já que pegou seu celular e leu todas as mensagens. Jimmy ameaça Gina e pede para que ela o ajude a se vingar de Ernesto, ou irá contar para Pedro sobre o remédio dado para Helena dormir. O profissional que Hubbles pediu ajuda diz que é muito provável que tenham dado remédios para que Dona Isabel parecesse ter problemas mentais e começasse a agir como tal. E diz que Jimmy não está morto e que pediu uma quantia para ficar calado. Ernesto diz que Jimmy pode dizer o que for para a polícia, que não acreditarão nele. Esther e Helena fingem casualidade no parque. Nicolas fica contente ao ver a senhora. Ernesto, Horácio, Mônica e vários outros profissionais se reúnem para uma reunião. Quando Horácio está assinando o contrato muito importante, os policiais entram no escritório e dizem que ele está sendo detido por abuso de confiança e fraude, que está sendo acusado por Ernesto Ribas. Helena conta para Esther que irá se divorciar de Ernesto. Feliz, Esther conta toda a verdade sobre o motivo de Pedro ter largado Helena. Ouvindo as exigências dos policiais, Horácio diz não vou a nenhum lugar, esse homem é um desgraçado, eu não sou nenhum ladrão. Ele olha profundamente nos olhos de Ernesto e conclui eu te prometo, você vai pagar caro por isso. Mônica liga para Helena e conta que Horácio acabou de ser preso por causa de uma acusação de Ernesto. Jimmy, em lágrimas, liga para sua mãe e diz que teve um acidente e que nunca mais poderá voltar a andar. Ela diz que irá ajudá-lo, que comprará as passagens para encontrá-lo. Gabriela diz a Irene sobre o que Ernesto fez, mas se irrita quando sua irmã tenta defendê-lo, dizendo que ele jamais seria capaz de fazer algo assim. Helena leva Nicolas para Gabriela e vai correndo tentar resolver o problema de Horácio. A irmã Bernardina liga para Inês para perguntar se descobriram algo em relação aos documentos que lhe deu. Inês diz que o médico que enviou Dona Isabel para uma casa de repouso e que a atestou como incapaz, na verdade, não existe. E que se isso é falso, as receitas dos medicamentos que estão lhe dando também devem ser falsas. Ela conta que foi juntamente com o comandante Rubens ver um especialista, este que disse claramente que o estado de Dona Isabel pode se dar por conta dos medicamentos que está tomando e que é provável que não esteja realmente doente. Inês diz que precisam tirar o remédio de Dona Isabel pouco a pouco e pede ajuda da irmã Bernardina, que acaba aceitando tomar conta dessa parte. Mônica chorando pergunta qual a pretensão de Ernesto, mandando Horácio para a prisão. O advogado diz que a indenização que Ernesto pediu é quase o valor total da empresa e que o objetivo é conseguir ser o único proprietário do empreendimento. Helena chega. O advogado diz saber que Horácio seria incapaz de tal ato, mas que as provas que Ernesto apresentou são muito boas e que, por isso, terá que avaliar minuciosamente os documentos. Ninguém pode visitar Horácio. Helena se arrepende amargamente de ter se casado com Ernesto. Em ligação, Samuel diz que quer acompanhar Gabriela e conta para Pedro que Ernesto acusou Horácio de fraude. Horácio conversa com o advogado e diz que não fez nada de errado e que, com certeza, todos os documentos são falsificados. O advogado conta que Ernesto está pedindo uma quantia que praticamente equivale ao valor da empresa. Helena tenta contatar Ernesto, mas ele não atende suas ligações ou responde suas mensagens. Andréia vai saber como Horácio está e Helena a repreende por até então ter confiado em Ernesto. Samuel vai até Gabriela, que, em lágrimas, corre para abraçá-lo e diz não ter mais novidades sobre Horácio. Nicolas chega e conversa com Samuel, dizendo que descobriu que Pedro terá um filho. Logo em seguida, Ernesto estaciona o carro e Nicolas, sem saber de nada, vai correndo até ele, que pega o menino e diz de forma irônica Faz muito tempo que não te via, Gabi. Mas se sinta em casa. Ernesto leva Nicolas para seu quarto para dormir e fica furioso ao descobrir que, durante a tarde, Helena o levou para ver Esther, mãe de Pedro. Helena descobre que Ernesto está em sua casa e ela diz para Andréia que ele terá que ouvir ela, pois sabe claramente o porquê de ele estar agindo de tal maneira. O advogado chega no local e diz que está averiguando os documentos e tentando tirar Horácio da cadeia, mesmo que por fiança, mas que não será tão rápido e nem naquela noite. Pedro começa a fazer as gravações de seus vídeos, mostrando as alterações que fez no carro. Helena vai para sua casa ver como Nicolas está. Nelson conversa com Gina e a questiona sobre ela ter falado para Pedro que quer se mudar para outra cidade. Ela diz que quer apenas viver uma nova vida, mas Nelson não acredita e conclui. Eu não confio em você, Gina. Se tem mais alguma coisa por trás disso que você está ocultando, eu vou descobrir. Pedro comenta com Gina que achou estranho que Nelson não tenha gostado da ideia deles dois irem morar em outra cidade. Gina diz que Nelson apenas não quer ficar sozinho e longe de seu neto e que isso é tudo. Ela vai dormir mais cedo e Pedro fica trabalhando. Pedro envia uma mensagem para Helena dizendo que soube que Horácio foi preso e que sente muito. Em resposta, recebe uma ligação dela e se surpreende. Helena diz, Pedro explica que sente muito por ter machucado ela, mas que não tinha nenhuma outra escolha e ambos fazem juras de amor. Gina levanta e pergunta com quem Pedro estava falando e ele diz que era com sua mãe, que Esther pediu sua ajuda para arrumar o chuveiro. Assim que ele sai, Gina liga para Esther para confirmar a história de Pedro e Esther percebendo qual a intenção da garota com a ligação. Confirma estar esperando por ele. Esther conta para Domingo que Horácio foi preso por causa das acusações de Ernesto. Domingo se enfurece ao saber que Esther contou para Helena sobre Pedro ter sido ameaçado pelo vilão. Andrea liga para Nelson para se distrair e pede que ele recite um poema para ela. Sem jeito, começa a ler algumas curiosidades que estão escritas em um livro. Gina abre o celular de Pedro e vê que ele enviou uma mensagem para Helena e que falaram pelo telefone. A relação de Helena e Nicolas não está muito boa e ele prefere ser acompanhado por Ernesto para ir à escola. Nelson oferece um emprego administrativo na oficina para Jimmy. A mãe de Jimmy chega ao hospital. Horácio consegue sair da prisão pagando fiança. Helena pede desculpas e diz que se não tivesse pedido o divórcio para Ernesto, nada disso estaria acontecendo. Horácio diz que Helena não pode continuar casada com um homem assim. Ela conta que Pedro somente se casou com Gina porque Ernesto o ameaçou. Caso contrário, iria dar um jeito de tirar a custódia de Nicolas. A irmã Bernardina começa a diminuir os medicamentos de Dona Isabel sem que ninguém perceba. Pedro compra um carro. Jimmy e sua mãe vão ficar na casa de Rosa e Augusto. Assim que Jimmy fica sozinho, liga para Gina e pede que ela pressione Ernesto. Mas não percebe que o mau caráter está atrás dele. Helena vai ver Pedro e ele a toma em um apaixonado beijo. Quarta-feira Assustado, Jaime diz que apenas quer dinheiro para ir embora e pede que Ernesto não o mate, pois não falará nada. Ernesto exige que ele desapareça. Jaime concorda. Helena diz a Pedro que não pode resistir a ele. Não sei como viverei sem você, Pedro. Pedro diz que mesmo separados, o que o tranquiliza é saber que ela tem um pedaço dele, o filho deles. Helena diz que o menino está aborrecido com ela por causa do divórcio. Pedro diz que Nicolas é um garoto inteligente e logo entenderá tudo. Nicolas diz a Irene não querer que seus pais se separem. Jaime liga para Gina e pergunta o motivo dela ter passado o endereço dele para Ernesto e conta que o vilão foi ali matá-lo. Gina exige que ele não ligue mais para ela. Pedro chega e Gina mente dizendo que estava falando com Rosa. Pedro avisa que comprou um carro para facilitar as coisas com o bebê. Horácio revisa os documentos e percebe todos foram assinados por ele. Me descuidei e não percebi que eram para esse golpe do Ernesto. Mônica diz que o apoiará em tudo. A mãe de Jaime chega e diz que ele aparenta estar muito nervoso. Helena chega, troca olhares com Ernesto e quando ele sai, Irene diz que não contou nada sobre o encontro dela com Pedro. Talarica Irene diz que Helena deve se divorciar de Ernesto e pensar em seu futuro junto a Pedro. No dia seguinte, Nicolas está assistindo um vídeo de Pedro na internet e fecha o notebook antes que Ernesto perceba. O menino diz não se importar que ele e Helena se divorciem, já que não estão felizes juntos. Ernesto dá um sorriso sarcástico e diz que o melhor é que a família não se separe. Ernesto desce e Helena pede que depois da reunião que os dois estiverem, com os advogados, ele vá embora de casa. Ernesto pede tempo para procurar um lugar. Helena diz que o melhor é ele ir embora o mais rápido possível, por ter armado para Horácio. Ernesto diz que apenas está defendendo seus interesses. Nicolas fica ouvindo a discussão dos dois e chora. Helena exige que Ernesto deixe ela e Nicolas em paz. Ernesto diz que ela não o proibirá de ver Nicolas e que ela não tem coração. Nicolas é a única pessoa mais importante para mim e você quer separar ele de mim. Nicolas chega correndo e diz que não quer se separar de seu pai. Ernesto até que tenta, mas Helena corta a fala dele e diz que Nicolas terá que entender que a separação é o melhor para os três e com o tempo o garoto entenderá tudo. O menino diz não concordar e sai correndo. Ernesto culpa a Helena, dizendo que ela está criando essa má situação e se retira. Helena liga para a psicóloga e pede auxílio. Depois, Nicolas renega a Helena, não permitindo que ela o toque. Rosa pergunta a Pedro como está a Gina e diz que tem muito tempo que não fala com ela. Pedro fica sabendo que as duas não conversaram à noite. Augusto pergunta por que ela fez isso e a mocinha diz não estar gostando das mentiras de Gina e não se importa nem um pouco que a tal amiga se dê mal. A secretária de Ernesto diz a Mônica que caso vá a juízo, irá depor a favor de Horácio. Pedro se relembra de quando Gina afirmou estar falando com Rosa. A secretária de Ernesto mexe no computador do chefe para tentar encontrar alguma evidência da armação do chefe. Ernesto vai furioso até o escritório de Horácio perguntar o motivo dele ter cancelado suas reuniões. Horácio responde que depois do que ele aprontou, não terá mais reuniões na empresa e avisa que pediu uma auditoria de todos os documentos para provar que é inocente. Jaime chega à oficina na cadeira de rodas, sendo empurrado por sua mãe. A mãe de Jaime agradece a Pedro por salvar a vida de seu filho. Jaime avisa que irá para os Estados Unidos. Nelson avisa que o contador está fechando as contas para pagar ao rapaz. Todos vão comer e Gina diz estar feliz por ele ir para fora do país e que ficar aleijado foi um karma por ter tentado matar seu marido. Nicolas diz a sua amiguinha que está triste pois seus pais estão se separando e que ele será obrigado a viver com um homem que ele nem ao menos conhece e também não quer conhecer. Ernesto avisa a um de seus clientes que ele está à frente da empresa agora. Irene liga para Ernesto e ele furioso diz saber que ela falou com Nicolas que o melhor é ele e Helena se divorciarem. Helena chega na hora e percebe que sua irmã está muito chateada. Irene chorando diz que não está acontecendo nada. Não quero conversar. Diz Irene e sai. Jaime se despede de todos. Os funcionários o aplaudem. Helena diz a Gabriela que Irene saiu para tomar um ar. Gabriela diz não acreditar que a irmã tenha se apaixonado por um homem casado. Chorando, Irene corre atrás de Ernesto. Ernesto, não me abandone. Não posso viver sem você. Eu te amo do jeito que você merece. O que tenho com você posso ter com qualquer pessoa. Diz Ernesto. Se me deixar, direi a todos que somos amantes. Grita Irene. Ernesto, bastante chateado, a chama para conversar no carro. E consegue enrolar a talarica. Bernardina insinua para Inês que ela e Hubbles estão tendo um romance. Hubbles a atualiza sobre o que descobriu de Miguel Hernandes. Ele saiu do país e nunca mais voltou. Andréia liga para Nelson. Adiante, ele diz estar muito contente por receber uma ligação dela. Andréia marca um encontro à noite com o senhor. Rodolfo avisa a Helena que dentro de 15 dias, ela será uma mulher divorciada. O advogado de Ernesto avisa que Ernesto não assinará o divórcio. Ernesto diz que ela não ficará com a guarda do filho. Rodolfo diz que eles se verão no tribunal. Helena sai correndo da sala do advogado quando é avisada que Ernesto pegou Nicolas na escola. Gina liga para Ernesto, cai na caixa postal. Helena chega à sua casa e dois policiais avisam que ela não pode se aproximar de Nicolas. Nicolas fica assustado quando ouve sua mãe gritando do lado de fora. Hipócrita, Ernesto sai e diz que ela não está apta a ficar perto do menino. Nisso, Nicolas sai na porta e Ernesto impede que o menino se aproxime de Helena. Ernesto avisa ao menino que Helena irá viver com Pedro. Ele é o homem por quem ela está apaixonada. Pedro é o seu pai biológico. Foi ele quem te abandonou, te jogou no lixo. Quinta-feira! Depois de ficar sabendo que Pedro é o seu pai e da mentira que Ernesto inventou de que ele o abandonou, quando era um recém-nascido, Pedro chega e o menino exclama. Vá embora, eu não quero nunca mais te ver. O que você disse para ele? Pergunta Pedro. Eu apenas contei a ele a verdade. E quanto a você, Helena, está com uma restrição judicial e não pode ficar a menos de 100 metros de Nicolas, diz Ernesto. Você é um infeliz. Você vai se arrepender por isso, Ernesto. Grita Helena, enquanto um dos policiais a segura. Os policiais colocam Helena na viatura. Pedro tenta impedir. Os oficiais o avisam que ele será preso caso continue. Enquanto isso, Nicolas está deitado em sua cama chorando. Ernesto se deita ao lado do menino e avisa que encontraram Pedro por causa da doença dele. Ele entrou na sua vida. Te queria como amigo. Entretanto, o que ele queria era conquistar sua mãe. Helena caiu no papo dele. Nicolas diz não querer ouvir mais nada e manda Ernesto sair do quarto. Pedro liga para Samuel e o avisa que Helena foi presa por culpa de Ernesto. Gabriel liga para Horácio e o avisa que Helena foi presa e Ernesto colocou uma ordem de restrição para que ela não possa se aproximar do filho. Enquanto isso, Pedro é avisado que não pode fazer nada, pois a ordem de restrição é totalmente ilegal. Ele explica tudo o que aconteceu e que Ernesto até drogou a mulher para poder tirar a guarda do menino dela. Pedro consegue visitar Helena na cela. Helena diz que isso tudo é um pesadelo. Pedro diz que contou toda a verdade para a delegada. A delegada libera Helena. Entretanto, a ordem de restrição ainda segue vigente. Espero que a cumpra, pois se infringi-las, poderá lhe causar mais problemas. Horácio e Rodolfo chegam à delegacia e Helena, bastante abalada, chora. Rodolfo pede que eles não denunciem Ernesto sem provas e evidências. O melhor é irem com calma. Ernesto explica à empregada o que é uma ordem de restrição. Ele pede que ninguém da família de Helena se aproxime de Nicolas. A empregada diz a Nicolas que ele precisa comer. Ele pensa que sua mãe não o quer. A empregada diz a Ernesto que o menino não quer comer. Nelson vai até uma loja de vinhos. A empregada desobedece as ordens de Ernesto e fala ao telefone com Helena. Irene avisa a Ernesto que Helena já foi solta. Andréia ainda continua defendendo Ernesto. Helena pede que ela acorde para a vida e aceite que Ernesto é uma pessoa ruim. Horácio também pede que ela pare de ser egoísta. Andréia diz que não sabe o que está falando porque está nervosa. Irene chega e Andréia avisa que Helena vai morar com eles. Pedro diz a Domingo que estava na delegacia e explica o motivo. Mônica e a secretária de Ernesto averiguam com quem ele tem trocado e-mails. Gina fica furiosa ao descobrir que Pedro estava na delegacia com Helena. Por que você faz isso? Quando essa mulherzinha deixará a gente em paz? Pergunta Gina bastante chateada. Nelson aparece e Pedro explica o que aconteceu. Cínica, Irene diz a Helena que irá até a casa de Ernesto para tentar fazer o menino comer. Mônica avisa Horácio que encontrou um possível cúmplice de Ernesto. Irene ouve e fica pensativa. A talarica da Irene chega à casa de Ernesto bastante contente e começa a beijá-lo. Ele confirma que Nicolas já está dormindo. A empregada avisa Andréia que um senhor está ali. Andréia havia esquecido do seu encontro com Nelson. Nicolas acorda quando ouve vozes de mulher na casa e pensa que é Helena. Ele abre a porta e Irene diz que não é ela. O menino diz que quer ver sua mãe. Nelson chega com o vinho à casa de Andréia. Ela explica que sua está com problemas com o marido e sugere impedirem uma pizza. Ele diz que é melhor marcar em um encontro para outro dia. Andréia dá um selinho em Nelson depois que ele lhe dá a garrafa de vinho. Nicolas diz a Irene querer que Helena e Ernesto fiquem juntos. O menino diz não querer que seu pai se apaixone por outra pessoa. Pedro chega à sua casa e não encontra Gina. A maluca está na casa de Nelson. Ele pergunta o que ela faz ali. Até Pedro me pedir desculpas e expulsar essa tal mulherzinha de sua vida. Não voltarei com ele, diz Gina. Você vai para sua casa agora, diz Nelson. Gina diz que é importante Pedro perceber que ela está decidida a tudo. Esther liga para Helena e a conforta. Pedro chega à casa de Nelson e pergunta por que Gina está fazendo isso. Gina dá o ultimato. Ou você fica comigo ou fica com ela, se decida. Gina, entenda que apenas se trata de meu filho, diz Pedro. Essa mulher está destruindo nosso casamento. Caso se decida, sabe onde me encontrar, diz Gina e Pedro vai embora. Irene consegue fazer Nicolas dormir e invade o quarto de Ernesto toda fogosa. Os dois se envolvem. Irene chega em casa e avisa a Helena que conseguiu acalmar Nicolas. E pelo visto, serviu um chá para Ernesto. Depois, Gabriela avisa a Helena que o menino não foi à escola. Irene retorna à casa de Ernesto. Nicolas quer ir para a escola e seu pai explica que no momento ele não pode ir. Ernesto vai trabalhar e Irene fica ali com o menino. Jaime se redime de todo o mal que fez. Ele manda uma carta para Pedro em que confessa que foi ele quem conseguiu a medicação para drogar Helena. Ele também conta que Gina foi quem conseguiu, entretanto não sabia para o que era. E quando ficou sabendo que era para drogar Helena, ficou calada. Cuidado com a Gina, ela é uma pessoa má. Pedro fica chocado. Sexta-feira. Ernesto exige que Horácio pare com a auditoria. Horácio o rebate, dizendo que não vai cancelar nada, até que meu nome esteja limpo. Ernesto debocha do senhor, dizendo que ele assinou os documentos. Horácio o refuta. Vou provar que foi uma armação sua e você será preso. Pedro exige que Gina explique a carta de Jaime. Ela começa a ler a carta. Gina tenta se explicar. Entretanto, Pedro diz que por ela não ter falado nada, Ernesto conseguiu tirar a guarda do Nicolas de Helena. Nunca te perdoarei por isso. Nunca. Gina se finge de surpresa quando Pedro revela que apenas se casou com ela porque foi obrigado por Ernesto. O que você está dizendo? Me usou para ajudar Helena? Claro, como pude ser tão estúpida em acreditar que estava se casando comigo por causa do nosso bebê. Agora entendo tudo. Saia daqui, não quero mais te ver. Ernesto procura seu cúmplice, pois está preocupado de que Horácio descubra a armação. O homem diz a Ernesto que o melhor é ele retirar a denúncia, pois a empresa perderá muito dinheiro por ficar parada, sendo auditada durante meses. Ernesto se recusa. Irene pede que Ernesto lhe dê um beijo apaixonado antes de ir trabalhar. Horácio acredita que o cúmplice de Ernesto seja o homem casado com quem Irene tinha um caso. Ernesto se acaba de rir quando Horácio pede por ligação que Irene o ajude a descobrir se esse homem ajudou Ernesto a fraudar os documentos. Pedro vai até a empresa mostrar a carta que Jaime fez para Helena. Ela fica chocada ao ler. Pedro diz que com essa carta, ela poderá recuperar a guarda de seu filho. Helena chama Samuel ao seu escritório e Pedro pergunta como poderão usar essa informação para acusar Ernesto. Em Tristecido, Nicolas diz a Ernesto que não tem nada. Ernesto diz ao garoto que o levará a um lugar onde tem carros que ele gosta. O menino se anima e diz que quer ir. Samuel diz que a carta em si não é evidência, mas eles poderão pedir a Jaime e Gina que prestem depoimento à polícia. Irene se anima quando fica sabendo que Ernesto e Nicolas sairão. Ela pergunta o motivo de não poder ir com eles. Ernesto, bastante bruto, responde que sairá sozinho com o filho. Pedro diz a Helena que irá se separar de Gina, pois não tem mais nenhum carinho pela mulher. Enquanto isso, no hospital, a médica faz o ultrassom em Gina e constata que não aconteceu nada com o bebê. Gina conversa com seu filho e diz que não permitirão que Pedro os deixe. Sozinha na casa de Ernesto, Irene tenta invadir o computador de Ernesto. Ela consegue acertar a senha. Helena liga para Horácio e pede que ele vá ao escritório de Rodolfo, pois tem boas notícias. Nelson pergunta a Domingo como ele permitiu que Pedro se casasse com Gina, por causa das ameaças de Ernesto. Domingo diz que não sabia e ficou apenas sabendo há alguns dias. Gina faz seu teatrinho e diz que não pode acreditar, já que Domingo sempre foi uma boa pessoa. Como ele ocultou uma coisa assim dela? Domingo diz que apenas ocultou porque Pedro estava se esforçando para fazer o casamento acontecer. Gina diz que foi humilhada e isso não tem perdão. Todos da oficina ficam observando a discussão deles. Nelson diz que Pedro terá que se desculpar com Gina e também com ele. Ernesto avisa ao contador que não tem ideia de como Horácio conseguiu o nome dele. E os dois armam para que a fraude não seja descoberta. Irene é surpreendida enquanto está mexendo no computador de Ernesto pela empregada. Pedro chega à oficina e Nelson, bastante furioso, pergunta como ele foi capaz de usar a filha dele. Gina ainda com seu teatrinho. Diga a ele se atreva a negar. Me usou para Helena não perder o Nicolas. O que você fez não tem justificativa, diz Nelson. Pedro então diz que se eles não querem conversar reservadamente, que conversem ali e joga lama no ventilador. Você já contou ao seu pai que foi você quem conseguiu o medicamento para Ernesto dopar Helena? Pedro exige que ela deponha que Helena foi dopada. Gina faz caras e bocas dizendo que nunca fará isso. Domingo vai ao escritório de Nelson e o homem chora pois pensa que não criou bem a filha. Domingo o consola. Hubbles diz a Mônica que está procurando Ernesto por causa da investigação que está fazendo. Mônica diz que a empresa está em auditoria, pois Ernesto acusou Horácio de fraude. Hubbles explica que Ernesto administra medicamentos para deixar a mãe louca. Mônica diz que é algo muito parecido com o que aconteceu recentemente. Ela conta que Helena foi dopada por Ernesto para conseguir a guarda do filho. Horácio pede a Irene que vigie Ernesto. Pedro, por ligação, avisa a Helena que Gina irá depor e só falta localizar Jaime. Irene copiou os arquivos do computador de Ernesto e averigua o que ele anda aprontando no computador da casa de Andrea. Enquanto isso, Ernesto apaga todos os arquivos que o incriminam do seu computador. Helena diz a Irene não saber como Horácio encontrou o nome do contador casado que tem um caso com ela. Helena também conta que descobriram que Ernesto conseguiu o medicamento para dopá-la com Jaime. Hubbles diz a Inês que está encantado com a beleza dela. Ele conta que Ernesto dopou a própria mulher. Esther diz que está com vontade de esganar Gina. Não quero voltar a vê-la, porque não sei o que faria caso a visse. Irene conta a Ernesto que Helena já sabe que foi ele quem comprou o medicamento para dopá-la com Jaime. Pedro diz a Gina que irá embora de casa, porque não ficará com uma pessoa que faz as coisas que ela faz. Gina grita para que ele não vá embora. O mocinho não dá ouvidos para Gina e sai. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!